Oi, eu sou a Yasmin e eu sou a Giovanna e a gente vai fazer um vídeo que chama Leita, você? De ovo. Basicamente é um desafio que funciona assim, a gente cozinha 8 ovos dos 12 que nós compramos e a gente tem que ir pegando e batilhando na próxima cabeça. E se a gente pegar uma de nós duas, dois ovos cruz, perde o desafio. E a gente fez uma outra regra, que quem perdeu o desafio pode pegar o celular da outra e testar alguma coisa no Twitter. Não legal. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Ai, eu. Ai, Senhor. Não esqueça de ter uma esconder. Eu não quero pegar. Tadinha. Não. Que nojo. Eu acho que eu vou com a minha façada. Tem que terminar de quebrar, minha querida. Ai, que nojo. Vai correndo nossas sobrancelas. Quando pegar o ovo, me pedeu devolvendo. Quando pegar o ovo, me pedeu devolvendo. Aham. Oh. Time hurts! Tadinha. Eu tô sentindo que eu vou perder. Nossa, pede. Ah, que nojo. Tá correndo nossa sobrancelha Ai, eu dei Cozido Ai, isso dói muito Ai Ai, dói muito Ai, dói Cozido Droga Um e um Au Cozido Eu tô chorando Nossa, eu jurava que era frio Ai, minha cabeça Cozido Um, dois, três, quatro, cinco, seis Só tenho dois cozidos agora Não, go Perdi Oh, meu Deus Oh, meu Deus Vamos continuar Ela perdeu, mas Vai, vai Não sei Vai Cozido Isso significa que Esse chico Acabei de fazer xixi na casa Mas não estou em casa Acabei de fazer xixi na calça Mas não estou em casa Prontinho Gente, se vocês gostaram Dêem um like no vídeo Se inscrevam no nosso canal Se você ainda não fez isso E é isso Até o próximo vídeo Tchau Tchau